Agora, aviões, helicópteros, carros de luxo e caminhões foram apreendidos hoje numa mega-operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. A ação aconteceu em 12 estados e no Distrito Federal e mirou 50 suspeitos. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Renan Fiusa. Boa noite, Renan. Traz o balanço pra gente dessa operação, por gentileza. Vamos lá, Caio. Boa noite pra você, pra Mona, pra todo mundo que tá acompanhando. Esse balanço é o seguinte, 139 mandados de busca e apreensão e também 50 de prisão, como você bem disse. Boa parte desses alvos é daqui da capital paulista e também do interior. Por quê? Segundo as investigações, eram pelo menos quatro organizações criminosas que faziam essa lavagem de dinheiro e também atuavam com esse tráfico internacional de drogas. Essa droga, ela vinha pela fronteira do Paraguai por helicóptero, chegava aqui em São Paulo, onde era armazenada em cidades como Campinas, cidades do interior, né? Depois, por vias terrestres, por estradas, essas drogas eram levadas para portos brasileiros, dos mais variados, principalmente no norte e no nordeste. Porto de Natal, que fica no Rio Grande do Norte, era o preferido aí desses criminosos, de onde a droga partia, principalmente para a Holanda, para o porto de Roterdã. Essa é uma investigação que começou em 2018. Até o momento, 11 toneladas de cocaína já foi apreendida. Como eu bem disse para vocês, quatro organizações criminosas que agiam de formas separadas, mas atuavam de maneiras bastante singulares e específicas. Duas quadrilhas daqui da capital traziam essa droga, a quadrilha de Recife levava a droga para os portos, e uma outra quadrilha que atuava aqui na região do Brás, em São Paulo, lavava o dinheiro. Só para a gente finalizar, vamos mostrar então e falar sobre o balanço da Operação Além Mar, que apreendeu 55 veículos, 3 helicópteros, 2 aeronaves, 3 embarcações, muitos HDs e computadores, centenas de celulares e ao menos 361 mil reais. Essas são as informações sobre a Operação Além Mar.